O orçamento da cidade para 2021 começa a ser construído e a Câmara quer ouvir a sua opinião. Esse é um dos destaques da semana. Para começar, vamos falar sobre a reunião da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, que aprovou o envio de uma moção de repúdio relacionada ao caso da blogueira Mariana Ferro. Os integrantes se manifestaram sobre a sentença judicial e o tratamento dado pela justiça catarinense, que decidiu absolver o empresário Andréa de Camargo Aranha, acusado de ter estuprado a influenciadora digital. O assunto dominou as redes sociais e a moção de repúdio será enviada ao juiz que decidiu o caso. Foi lançado nesta sexta-feira o Hot Site para você poder acompanhar a tramitação e discussão do Orçamento de 2021 da cidade de São Paulo. A página permite ainda que você possa fazer inscrição para contribuir com demandas e sugestões. O Hot Site reúne informações sobre a previsão de distribuição dos recursos públicos para os órgãos e secretarias municipais. É possível consultar também o calendário das audiências públicas que vão coletar as contribuições dos cidadãos e se inscrever para falar durante os eventos. E já está marcada a primeira audiência pública para a discussão do orçamento. A Comissão de Finanças agendou para o dia 18 de novembro, às 9 horas da manhã. Os cidadãos que se inscreverem vão poder se manifestar. E o evento vai ser transmitido ao vivo pela Rede Câmara, na TV aberta, no Facebook e no YouTube. Não esquece então de seguir as redes sociais da Câmara para ficar por dentro de tudo. Outras notícias e informações estão lá no nosso portal. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma